Como é que é, Pong? Cortei uma música da Proteção Civil. Entuamos uma prece Para a natura abradar Florirás plenvidamente Para prontossocar E grita a vinagreira Conclama seu botão Uau, uau, uê Como um raio de amor Como pombos de Coimbra Ou qualquer outro lugar Indivíduos entre gentes De roda no ar Me grita a vinagreira Conclama seu botão Uau, uau, uê Como um raio de amor Uau, uau, uê Como um raio de amor Entre cobras e lagartos Cães, cogumelos e maldições Seguiremos com a taça na mão Para um dia com razão brindar Grita a vinagreira Grita a vinagreira Conclama seu botão Uau, uau, uê Como um raio de amor Uau, uau, uê Como um raio de amor Para que estejas ficha aí na França, mano Até logo Um beijinho Uau, 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 uê Uau, 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 uau Uau Uau